Mato Grosso Desci uma morena que me deixou amarrado Deixei a linda, pequena, por Deus, confesso desconsolado Mudei o jeito de ser, bebendo pra esquecer Sessenta dias apaixonado Dois meses juntinho dela eternamente serão lembrados Pedaços da minha vida, lembranças do meu passado Jamais será esquecida a imagem dela de um anjo amado Dois meses passarão logo É num copo que eu afogo Sessenta dias apaixonado Se alguém fala em mato grosso eu sinto o peito despedaçado O pranto rola depressa no meu rosto já cansado Jamais eu esquecerei a parecida do tabuado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Meus pensamentos tomam forma e eu viajo Vou pra onde Deus quiser Ou um videotape que dentro de mim retrata Todo o meu inconsciente De maneira natural Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardais Cantando para a majestade o sábio A majestade o sábio Tô indo agora tomar banho de cascatas Quero adentrar nas matas Onde o Oxóssi é o Oxóssi é o Deus Aqui eu vejo plantas lindas e selvagens Todas me dando passagem Perfumando o corpo meu Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardais Cantando para a majestade o sábio A majestade o sábio Esta viagem dentro de mim foi tão linda Vou voltar a realidade pra esse mundo de meu Deus É que meu eu, esse tão desconhecido Jamais será traído Pois este mundo sou eu Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardais Cantando para a majestade o sábio Ah, a majestade o sábio Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardais Cantando para a majestade o sábio Ah, a majestade o sábio Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu Ao som dessa viola caipira Vou desenhando minha sina Com um chapéu na cabeça E um brilho na retina Moro na cidade grande Mas a roça é minha droga Minha morfina Entra nas minhas veias E com suavidade me alucina Vou ouvindo o barulho das notas Meio sem jeito Mas que saem fluídas de dentro do peito Produzidas com verdade e com carinho É desse jeito Que sigo meu caminho Em busca de viver em paz Abraçar a natureza E encontrar a felicidade com certeza Não abro mão do estilo caipira de ser Pois sou caipira com orgulho Eu sou caipira até morrer Em busca de viver em paz Meio sem jeito Legenda Adriana Zanotto Quando me vejo acuada pela solidão Uma dor vai corroendo o meu coração Saudade da chuva no campo Dos estalos do trovão Água transformando pó em lama no chão Lavando a estrada por onde o carretão passou Deixou dois traços relucido e a ela cortou Os cascos dos bois gravaram Nas pedras desse caminho Sinais que guardo na lembrança Com todo carinho Sinto o cheiro da poeira Do mato dos bichos e flores A brisa beijando o meu rosto Falando de amores Eu sou onça e colibri A chueira no brotão Sou a água, a terra e a relva Eu sou o sertão Lavando a estrada por onde o carretão passou Deixou dois traços Deixou dois traços relucido e a ela cortou Os cascos dos bois Os cascos dos bois gravaram Nas pedras desse caminho Nas pedras desse caminho Sinais que guardo na lembrança Com todo carinho Sinto o cheiro da poeira No mato dos bichos e flores A brisa beijando o meu rosto Falando de amores Eu sou onça e colibri Cachoeira no brotão Sou a água, a terra e a relva Eu sou o sertão Na fazenda que eu nasci Vovô era retireiro Bem criança eu ajudava A prender o gado leiteiro Um dia de manhãzinha Vejam só que desespero Tinha um bezerro doente A ordem do fazendeiro Mate logo esse animal E desinfete o mangueiro Se essa doença espalhar Poderá contaminar O meu rebanho inteiro Eu notei que meu avô Ficou bastante abatido Por ter que sacrificar O animal recém-nascido Nas lágrimas dos seus olhos Eu entendi seu pedido Pus o bichinho nos braços Levei pra casa escondido Com ervas e benzimento Seu caso foi resolvido Com carinho eu lhe tratava E o leite que o patrão dava Com ele era dividido Quando o fazendeiro Quando o fazendeiro soube E chamou o meu avôzinho Disse você foi deimoso Não matando o bezerrinho Vai deixar minha fazenda Amanhã logo cedinho Aquilo feriu vovô Como uma chaga de espinho Mas há sempre alguém no mundo Que nos dá algum carinho E sem grande sacrifício O vovô arranja o serviço Ali no sítio Ali no sítio vizinho Em pouco tempo o bezerro Já era um boeirado Bonito, forte, troncudo Mansinho e muito ensinado Automóvel do atoleiro Ele tirava os punhados Por isso na redondeza Ficou bastante afamado Até que um dia a noitinha Um homem desesperado Grinou pedindo socorro Seu carro caiu no morro Seu filho estava apreensado O carro da ribanceira O boi conseguiu tirar O menino estava vivo O seu pai disse a soluçar Qualquer que seja a quantia Este boi eu vou comprar Eu disse ele não tem preço A razão vou lhe explicar A bondade do vovô Veio seu filho salvar Esse Nelore valente É o bezerrinho doente Que o senhor mandou matar Não era, era pra eu já ter te esquecido Já tem outra pessoa aqui comigo Eu deveria estar feliz demais Não era, pra eu estar aqui hoje bebendo Não era, pra hoje me ver sofrendo É isso que o seu amor me faz Não era, pra eu lembrar de você meu bem Mas a saudade machuca demais Alguma coisa deu errado Eu estava preparada pra te esquecer Você pra mim era passado Já estava acostumado a viver sem você Não era pro coração disparar Toda vez que eu te encontrar assim Andando pela rua Não era pra sentir tanto desejo Lembrar o doce do seu beijo O cheiro da sua pele nua Não era pra sentir tanta saudade Estou sofrendo de verdade Sinceramente não era Não era, era pra eu já ter te esquecido Já tem outra pessoa aqui comigo Eu deveria estar feliz demais Não era pra eu estar aqui hoje bebendo Não era pra hoje me ver sofrendo É isso que o seu amor me faz Alguma coisa deu errado Eu estava preparada pra te esquecer Você pra mim era passado Já estava acostumado a viver sem você Não era pro coração disparar Toda vez que eu te encontrar assim Andando pela rua Não era pra sentir tanto desejo Lembrar o doce do seu beijo O cheiro da sua pele nua Não era pra sentir tanta saudade Estou sofrendo de verdade Sinceramente não era Não era Era pra eu já ter te esquecido Já tem outra pessoa aqui comigo Já tem outra pessoa aqui comigo Eu deveria estar feliz demais Não era pra eu estar aqui hoje bebendo Não era pra hoje me ver sofrendo É isso que o seu amor me faz Não era Era pra eu já ter te esquecido Já tem outra pessoa aqui comigo Eu deveria estar feliz demais Não era pra eu estar aqui hoje bebendo Não era pra hoje me ver sofrendo É isso que o seu amor me faz Ah, 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 ah Saudade ao chicote no estalo da paixão O pião aguentando o pulo no lombo do redomão Igual uma mula brava batendo os cascos no chão Troteando pra todo lado, levantando poeirão Pra segurar essa fera tem que ser um campeão Não tem tropa nem boiada pra tanto trabalho assim Quando causa rebuliço é um mundarão sem fim Fogueira sem a fumaça, jardineira sem jardim É cural sem a canela, a rosa sem o jasmim Sereno sem madrugada, boêmio sem botequim É abraço sem aperto, chegada sem ter parente É o céu sem as estrelas, terra fértil sem semente O cãozinho esquecido, cabeleira sem o pente Baleia sem oceano, a fonte sem a vertente O queijo sem goiabada, inverno sem banho quente É o vovô na varanda, recordando o seu passado A boiada ao velho carro, é o carreiro aposentado Em tempos de mocidade, pra lida foi respeitado Traz saudade do sertão, dois pinhos bem duetados Viver sem sentir saudade É não querer ser amado Eu não caio no cavalo Nem do burro e nem do galho Ganho dinheiro cantando, a viola é meu trabalho O lugar onde tem seca, eu de sede lá não caio Levanto de madrugada E bebo um pingo de orvalho Chora viola O lugar onde tem seca, eu de sede lá não caio O lugar onde tem seca, eu de sede lá não caio O lugar onde tem seca, eu de sede lá não caio O lugar onde tem seca, eu de sede lá não caio O lugar onde tem seca, eu de sede lá não caio O lugar onde tem seca, eu de sede lá não caio Tchau, tchau. Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador Quem tem a roça no mar, tu me chama, que jeito eu dou Se eu tiro a roça do mato, sua lavora melhora E o burro empacador, eu corto ele na espora E o homem sem vergonha, passa o rodo e manda embora Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão Tem muita sogra encrenqueira e tem violeiro embrulhão Pros prisioneiro inocente eu arranjo advogado E a sogra encrenqueira eu dou de laço dobrado Pros violeiro embrulhão, como os versos estão quebrados Baiano e Barbosa, Rio Grande, Deus Getúlio Em Minas e o Juscelino de São Paulo eu me orgulho Baiano não nasce burro, gaúcho é o rei das costilhas Paulista ninguém contesta, é o brasileiro que brilha Quero ver cabra de peito pra fazer outra Brasília No estado de Goiás meu pagode tá mandando No bazar do Valdomiro em Brasília eu souberano No repique da viola balancei o chão goiano Vou fazer a retirada, despedir dos paulistanos Adeus que eu já vou-me embora, que Goiás tá me chamando No bazar do Valdomiro em Brasília eu souberto Comprei uma mata virgem do Coronel Bento Lira Fiz um rancho de barrote, amarrei com cipó cambira Fiz na beira da lagoa, só para pescar traíra Eu não me incomodo que me chamem de caipira No lugar que o índio canta, muita gente admira Canoa finge paineira, parejão de guaio vira Apoita peça uma rouba, dois remos de suco pira Se jogo a tarrafa na água, sozinho o homem não tira Capivar é bicho arisco quando cai na minha mira Puxo o arco e jogo a flecha Lá no barranco revira Eu sou grande pescador, também gosto de catira Quando eu entro num pagode, não tem quem não se admira No repique da viola, contente o povo delira Se a tristeza está na festa, eu chego, ela se a retira Bato palma e bato pé Até os moços suspiram Muita gente não conhece o cantar da coruíra Nem sabe o gosto que tem a pinga com sucupira Morando lá na cidade, não se come cambukira É por isso que eu gosto do sistema do caipira Pode até ficar de fogo Ele não conta mentira Então, você pode aproximar Fiz um poema com palavras tão bonitas Caprichei bem na escrita e também fiz uma canção Fui no jardim, colhi as flores mais belas Margaridas amarelas e a rosa branca em botão Com muito gosto arrumei nossa casinha Da sala até a cozinha e carti todo o quintal Rocei o pasto e consertei a porteira Enfeitei a casa inteira como se fosse o Natal Lá na varanda amarrei de novo a rede Ajeitei bem na parede o quadro da Santa C No chão da sala todo de terra batida Dei uma boa varrida e não ficou um grão de areia Na nossa cama pus a coxa de piquê Com as beiradas de crochê que você fez tudo a mão Troquei as folhas com capriche e muito esmero As penas do travesseiro e palhas novas no colchão Chegou o dia que você ia voltar Eu cheguei até chorar de tanta felicidade Levantei cedo, me arrumei com muito zelo Reparti bem o cabelo igual gente da cidade Botina nova que me apertava um pouco Calça de brinca, toco e bigode bem a parar De lenço branco, camisa preta de lista Eu parecia um artista daqueles bem afamados E bem na hora que passava a jardineira Me deu uma tremedeira quando a porteira bateu Saí correndo lá pras bandas da estrada Pra ver a sua chegada e você não aparecer A jardineira foi sumindo no estradão Levando a minha ilusão e a tristeza que ficou Foi só um sonho, sentei na cama chorando Hoje está fazendo ano que você me abandonou A jardineira foi sumindo no estradão Pode ir embora, a porta está aberta E continuará assim pra você Não dou muito tempo O arrependimento vai te encontrar e te enlouquecer Remorços e saudades no seu coração Te mostrarão o caminho da volta Até te imagino em prantos me pedindo Pelo amor de Deus me abre essa porta Te deixar Te deixo voar e bater as suas asas Mas volte pra casa quando se cansar Pois quando a saudade explodir em seu peito Te dou o direito de regressar Vai quebrar a cara e com toda razão E o seu coração vai pedir pra voltar Somente assim você vai dar valor Em todo o amor que tenho pra te dar Pode ir embora, a porta está aberta E continuará assim pra você Pode ir embora, a porta está aberta E continuará assim pra você Encontrar e te enlouquecer Encontrar e te enlouquecer Remorços e saudades no seu coração Te mostrarão o caminho da volta Até te imagino em prantos me pedindo Pelo amor de Deus me abre essa porta Te deixo voar e bater as suas asas Mas volte pra casa Mas volte pra casa quando se cansar Pois quando a saudade explodir em seu peito Te dou o direito de regressar Vai quebrar a cara e com toda razão E o seu coração vai pedir pra voltar Somente assim você vai dar valor Somente assim você vai dar valor Em todo o amor que tenho pra te dar Te deixo voar e bater as suas asas Mas volte pra casa quando se cansar Pois quando a saudade explodir em seu peito Te dou o direito de regressar Vai quebrar a cara e com toda razão E o seu coração vai pedir pra voltar Somente assim você vai dar valor Em todo o amor que tenho pra te dar Quebra 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 Obrigado.